O que é que é isso, Brasil? Vocês sabem pra onde eu vou dia 19 de outubro? Pra São José do Rio Preto. Fazer o quê? Eu vou comemorar os 97 anos da CIRP. E eu vou fazer uma coisa muito especial. Cadê os líderes, hein, minha gente? Cadê os líderes? É assim que eu vou comemorar esse aniversário. A gente não reclama que não tem líder mais no nosso país? É lógico que tem. E como mãe, eu posso dizer, se eu for até Rio Preto e achar esses líderes, brincadeira. Tem muito líder, gente. E líder não é esse pessoal que a gente usa pra fazer meme no Facebook. Líder é essa galera que tá por aí carregando o piano. Nós vamos ter essa conversa aqui, ó, só entre nós, na CIRP. 97 anos é muita liderança, Rio Pretense, pra contar a história, hein? Vejo vocês, 19 de outubro. Tô louca pra ir pra esse calor de Rio Preto. Tchau! 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 Tchau!